BMW 320i, essa aqui é a Active Flex M&G, 2015 né? 15, mas essa é a 14 e 15, mas é a mais top, aquela que não faz... Será? Ah, você sabe né, Maruco? Maruco, em 2023 a BMW foi o sedan premium aí que mais vendeu no Brasil, rapaz, é... É também um carrão de luxo, né, que o pessoal gosta bastante, porque tem vários pontos positivos de já já a gente vai falar. Mas vamos lá, esse aqui é o motor Tube Power Turbo, ele é turbinado. Você sabe, né, Maruco? Esse motor 2.0 flex com 184 cavalos, tanto no etanol como na gasolina. Então compensa andar nos dois, porque ele não vai perder potência. Uma rotação de 5 mil giros e um torque máximo de 27,5. Tração traseira, só cuidar para não patinar, Maruco. E câmbio automático de 8 velocidades. Eu tenho até medo de falar o consumo, mas vamos lá. No Alcool em cidade, 6.5 e rodovia 9.3. Gasolinicidade 9.4 e rodovia 13.3. Muito melhor do que muitos populares, meu Deus do céu. O de 0 a 100, 7.3 segundos e a velocidade final 235 km por hora. Mentira, eu vou acelerar para levar. Vamos lá, vamos lá. Interno da BMW 320 Active Flex 2015. Olha isso, meu amigo. Você é doido, interninha caramela. Essa daqui é outra, viu? Tem mais uma no canal aí. Aquela lá era 1515, essa aqui é 1415, mas é igual, é igual. Máquina é igual, mano. Eu já vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui pela porta. Aqui, que gostoso desse, sei lá, é um sapo estudante bem macio. BMW, né? Aqui, ó, alumínio, quatro vidros elétricos, retrovisor também elétrico, sonzinho. E som muito bom, você é doido? O som faz barulho, só. Corta objetos. Tá logo da BMW. Aqui o banco tem memorização, que era opcional. O banco tem memorização, banquinho elétrico. Você vai para frente, para trás. Airbags laterais, frontais, de cortina, para todo lado. Um defeito da BMW, mano, é que da BMW, que estraga esse aqui, ó, do banco. Tá vendo, ó? Todas as BMW tem um rasgadinho. Se não tiver, o cara mandou arrumar. Compensa mandar arrumar, colocar um corinho de ritmo aí, que fica top. Aqui temos um portinho, objetos. Olha lá, cabe o celular lá. Tá dentro de cima. Cabe a minha mão. Você é doido. Aqui é os comandos dos dois faróis. Farol de nebina, farol automático, luz do painel, para você diminuir, aumentar. O volante, ó. Vamos diminuir um pouquinho o zoom agora. O volante de três raios com multifuncional, piloto automático, símbolo da BMW, buzininha, airbag. Um volante bem macio, bem gostoso. Tudo revestido em couro. Vou encher a minha corolinha lá. Bem revestido em couro. Aqui temos o pedle shift, né? Para você, o câmbio manual, para você mudar as marchas. Seta para a direita, seta para a esquerda. Com os comandos dos limpadores também. Aqui também do limpador. Aqui você vai mexendo nas posições. É um rolo só aqui. É para você também ajustar o piloto automático. Vamos chegar mais perto. Ó, o tanque de combustível. A ceia doido está com meio tanque. 260 km por hora. 7 mil giros. Aqui é a pressão do óleo. Para quando você acelera, ela vai mostrando aqui. Para você, tipo, é tipo uma economia, né? Tipo um econômetro. Aqui é a pressão do óleo. Aqui que é a pressão do óleo. Aqui é para você, conforme você vai andando, ela vai subir ou abaixando. É tipo uma economia. Computadorzinho de bordo. Para você mudar ali, ó. Não é possível. Vamos tirar o som. Não tem como você mexer no som aqui. Tudo pelo volante. Olha esse multimídia aqui. Bonitinho, bonitinho. Olha aí. Volta. Tem que deixar no silêncio. Olha lá. Vai para a rádio. Saídas de ar. Travamento das portas aqui. Pisca-alerta. Somzinho, ó. Um som muito bom. Um ar-condicionado também digital. Dá para você comandar aqui. Tem entrada para CD, filho. Olha, rapaz. A BMW está... 2015 ainda tem. Ainda tinha. Aqui é um cinzeiro, né? Uma entradinha. Para você colocar o celular por aproximação. Portinho, objeto. Porta. Porta. Porta bagulho. Olha lá. Tem o controle do portão. Aqui é o câmbio automático de oito velocidades. Tem o modo esporte, modo economia. Modo para você desligar ou ligar o controle de tração. Aqui você vai comandar o som ali, ó. Olha lá. Você roda a bolinha aqui. Muda o som. É para você voltar. As opções aqui. Trimidio, telefone. Deixa eu fechar a bolinha. Não anda passando. Freio de mão. Não é o de botão ainda, mas é uma revestidinha em couro bonitinho. O apoio de braço. Ele é fixo, tá? Ele não mexe. Aqui o console aqui no meio é bem grande, ó. Bem bonito. O banco do passageiro, ó. Gostoso. Abraço muito bem. Esportivo, né? Você já põe para o passageiro. Ali tem o microfone também para o passageiro. Falar no celular. Não precisa tirar as mãos do volante. Luzinha de LED. Tem luz de LED em tudo. Luz de LED aqui. Luz de LED... Tá ligado? Tá desligado? Retrovisor fotocromático. Aqui, ó. Aí tem luz de LED. Espelhinho. O microfone que eu falei para vocês. Olha essa... Essa interna. Se é doido, vamos fechar no zoom mesmo. Para mostrar, tem airbags ali. Não, manual, chave reserva, tudo aqui dentro. Porta-luca até que é pequeno. Não, é grande. Ali tem airbags. Depois o marido vai mostrar para nós ali. Tem alça de apoio aqui para o motorista também. Acho que o motorista dá devagar ali. Segura aqui. Olha essa interna na frente. Você é doido, mano. Vamos lá mostrar. A traseira. O espaço aqui é maravilhoso, viu? Ali o passageiro ali vai de boa. Tem luzinha também, tá vendo? Aqui embaixo da porta ali, ó. Tem uma luzinha na hora que você abre. Acende BM. Debaixo da maçaneta também tem uma luzinha da porta. Fala para você, aqui na frente é bonito, é gostoso, é maravilhoso. O marido tem que mostrar para nós lá atrás. Bora lá. A interna aqui atrás, olha só. É como lá na frente, só que melhor. Tudo bom, mano? Bom, é isso aí, cara. Aqui cabe três pessoas. Não, duas pessoas tranquilamente por conta disso daqui, ó. O túnel, cara, realmente é gigante. Ainda tem essa caixinha aqui, ó. Aqui ele tem o ar-condicionado individual. E uma tomadinha 12 volts. Aqui atrás tem essa parte aqui, ó. Para você não cutucar o motorista. Se cutucar vai doer o seu joelho. Portinha revistas, uma redinha. Na parte de cima tem essa luzinha. Muito bom. Tem vários comandos ali. Tem três, na verdade. Cinto de três pontos. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Ajudando na segurança. E aqui no meio, um apoio de braço. Se você dá um clique, ele abre e vira dois porta-copos. Beleza. Bom, então é isso, ó. A parte de trás é bem confortável. Os bancos não precisam nem falar. É mais para duas pessoas, mesmo por conta daquele túnel. Dá um bem espaçoso, mano? Dá um bem espaçoso. E olha só como que o banco está aqui ainda. Está tudo para trás, ó. Tudo para trás? Tudo para trás. Mas mesmo assim, está muito bom. É aquilo, né, cara? Para o sedãozão de luxo, duas pessoas vai bem tranquilamente aqui atrás. Três pessoas vai ser um pouquinho mais difícil por conta desse túnel. Agora, vamos dar uma volta com ela para ver se realmente é gostosa do rodar e se acelera bem. Agora a bordo da BMW. Hum, bom cuidado, né, mano? Bom cuidado. Dá para perceber já só nesse pouquinho que é bem macia, né? É silenciosa. Isso é doido, não. Isso é o ar que está fazendo barulho, meu amor. É o ar que está fazendo barulho. Então, é bem silenciosa. Bem, 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 bem. Então, vamos ver se é macia também. Pelo amor de Deus, tem que andar devagar, mano, porque o defeito dela é que ela é baixa. Bem baixa. E é o seguinte, se você andar sem camisa nela, tuas costas vão grudar bastante no banco, viu? Um banquinho de couro, né? É um louco, mano. Dá para andar sem camisa mesmo, mano. Bom, o design, a gente já viu lá fora, não precisarem falar, dispensa comentários, né? Acho que todo mundo gosta, né? Rapaz, quem é que não gosta, mano? É maravilhoso, maravilhoso. Interna, maravilhosa. Falar para o céu, a antiga era a mais feinha, né? Quanto mais nova vai ficando, mais bonita vai ficando, né? Ah, sei lá, talvez, tem hora que as montadoras conseguem estragar, né? Você fala? É, tem hora que parece que não tem mais ideia, como por exemplo o Civic. Esse Civic último. O Civic já não é mais Civic, né? É, já não vende tanto assim como os outros. É. Entendeu? E é mais fraco. Mas é normal. Bom, a gente já falou do espaço interno, que olha só, como que fica aqui, ó. Agora ele ajustou o banco um pouquinho ali, lembrando que eu estou no make para filmar. Eu ajustei bem para frente, meu marido, porque eu estou com medo do que, você sabe, né? Mas está gostoso aí? Você é louco, está maravilhoso ainda. Então, olha isso, não precisa nem falar, né? Questão de espaço interno, não tem do que reclamar. Parece que a visão dela, marido, aqui é ruim, na cabeça é ruim. Esse retrovisor atrapalha um pouco. Sim, também não curto muito, não. A dirigir. Muito perto, né? A visão aqui atrapalha um pouco. Mas e a para trás, você olhando no espelho aqui? Então, aqui atrapalha um pouco, o retrovisor atrapalha e a visão atrás atrapalha. Se a gente for andar em 3, a tua cabecinha atrapalhou, né? Ah, mas normal, para todo carro que for andar em 3 também, principalmente se a pessoa for alta, vai ver o topo da testa da pessoa e não o que está no fundo. Eu não gosto, mano. Não, não é para esse lado, hein, não, Joe? Não, não quero levar para lado nenhum, mano. Ô, mano, eu dei a revenda dela, é boa ou não? Ah, é boa, né? É lógico, é um carro assim caro, é para a pessoa que pode. Mas isso é bom, o pessoal compra. O brasileiro gosta muito do BMW, né? Gosta, gosta. Mas depois do Corolla é BMW, né? Ah, que Corolla. Esquece o Corolla. 320, 320. Corolla é mais para bater, mano. É mais para bater. Essa aqui é para conforto, para andar no dia a dia. Essa aqui aguenta também, mano. Bastante. O câmbio dela é maravilhoso, mano. De 8 velocidades aí, ó. Você está sentindo as trocas? Que jeito? Então, mano, você é doido, é bom demais. E outra reduzida dela, você tira o pé do acelerador e ela já para. É muito rápido, mano. É muito rápido. Contorzinho silencioso. A manutenção é cara, mas é aquilo. Não dá problema, né? Não quebra. É top, é top. É dar uma acelerada para o meu negócio. Vamos ver, você tem ideia? Passa devagarzinho. Que é baixinha. Vamos acelerar. Rapaz, mano, 120 já, mano. É rápida, silenciosa. Mesmo assim, mesmo acelerando. Mesmo acelerando, é. Rapaz. Fala um pouquinho do barulho do motor, né? Mas é normal. Ah, não. Mas comparação com outros carros. Bem silencioso mesmo. O que nos leva também a parte da segurança, né? Estabilidade desse veículo aqui. Incrível. Boa. Segurança, estabilidade, freios. Freio é muito bem, mano. Rapaz, segurou aqui. Freio disso com as quatro rodas, com a ABS. Top, top. Eu não vi no latim NQ, mas deve ser bom, né? Ah, não. Deve ser 10 estrelas. Se fizeram o teste, né? Não é nem 5, deve ser 10 estrelas, né? Não, não é 10 estrelas. Não tem essa, não. Mano, chama atenção para onde passa, hein? Ah, o pessoal quer é aquilo, né, velho? Isso pode ser 2010, 12, que chama atenção para onde passa. É, o pessoal compra para isso mesmo. Para, como que fala? Ostentar? Ostentar, mano. É top, é top. Não tem, não tem, não tem comentários. Bom, ele já falou que ele é difícil de quebrar. Só que quando quebra também... Manutenção é cara. É, para pôr a mão na cabeça mesmo que... As peças são caras, que levam a manutenção a ser cara. Mas é aquilo, né? Você não vai comprar um carro desse se não tiver grana para manter, né? Porque uma hora vai quebrar, velho? Não adianta. Alguma coisa... Uma hora quebra. Mas aí você tem que ter... Você vai ter bolso para manter, mano. Não adianta. Não, lógico. Fora que o IPVA também não é assim dos mais baratos, né? Não, é caro, né? 4% do veículo faz a conta, rapaz do céu. E o seguro também. O seguro caro também. É visado também para roupa também, né, marido? Nossa, é aquilo, né, velho? BM. O pessoal gosta demais, então... Bandidata também gosta. Bandidata. Gosta, mano. Gosta de roubar. Então tem que tomar cuidado se você tiver uma BM aí. É, essa daqui faltam umas coisinhas, né? Como por exemplo, não tem teto solar. Não tem teto solar, mano. Mas as mais novas já tudo vem. Era opcional, né? Na época. É um pouquinho mais caro você pagar e... Se você tiver perdido também. Vai continuar perdido porque não tem GPS. Essa aqui tem, mano. Essa tem? Tem, mas é que eu não coloquei ali. Mas é opcional também. Você tem que pagar... Não, sim. Ah, tá. É verdade. Ela é opcional, mas essa daqui tem. Essa aqui tem. Essa aqui tem. E o banco elétrico? Essa aqui tem com memória? Essa aqui tem. Banco elétrico, memória, memória de tudo. Mas era opcional também. É opcional também, mas não esquece. Essa aqui tem memória boa. Então o cara falou, eu quero o pacote prêmio. Só faltou o teto, né? Só faltou o teto. Você passou o pacote em prêmio. É, só faltou o teto. O principal, ele deixou de fora, meu Deus do céu. GPS, você coloca o teu celular ali, teu pocket. Você fala? Você fala da tua marca lá que você tem lá, ó. Iphone? Não, aquele que não quebra lá, ó. O Nokia. O Nokia. Põe o Nokia ali, já era, moço. O Nokia. É top. Ó, o computador jogou. Cambinho borboleta. Porta-malas é grande também, mano. 420. É, já já a gente mostra lá certinho. Vou finalizar o vídeo lá. Isso. Já já a gente mostra certinho o tamanho. Mas pelo jeito você gostou, né? O que você tá achando como passageiro aí, mano? Tão gostosa. Vixe Maria. Dá pra ir tranquilo longe aqui. Dá pra ir dormindo aí? Vixe Maria. Vou falar que o motorista aqui também... É, o problema é isso. Nem dói nas costas, mano. Pra dirigir. Muito gostosa. Certo. O passageiro e bordado também, né? Porque vai que o motorista dorme ali. Porque é muito silencioso, né, velho? Muito silencioso. Deve dar um sono aí, se não ligar um som aí. Nossa, mano. E o somzinho dela é gostoso. Você pode ligar o somzinho. Deixar o arzinho ligado. E só curtir a viagem. Porque é maravilhosa pra andar. Não tem ponto nem negativo, mano. O negativo só que ela é um pouquinho baixa. Mas só você andar devagar um pouquinho. Ah, não. Mas aqui, andar devagar aqui não é pegar. É, na robovia não pode ser nada. Só na cidade, né? É, na cidade você tem que tomar cuidado. Do resto, só alegria. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos lá ver agora o porta-malas. Pra ver se realmente deixa essa BMW ainda mais completa. Tô aí que traseira, mano. Tô aí que traseira, mano. Tem que ter engate, senão eu vou falar pra você. O nego bate atrás aqui e já vira um regaço, mano. É bonita, hein? Bonita, bonita, mano. Vamos lá mostrar o porta-malas. Primeiro, ó. Abrir. Essa aqui é a chavinha dela, presencial. Aperta duas vezes. Apaiô, apaiô. Aperta de seguro, quer dizer. Ah, esqueci, né? Duas vezes, não é, mano. Tá tirando, meu irmão. Olha, a porta-malas é grande. A gente falou lá no vídeo, né? Que era 420. Tava errado, beleza? Tá errado, meu. 480 litro, mano. 480. Aí sim, tamanho bom. Tamanho ótimo. Tem essa parte aqui na de alça, só que ela entra lá pra dentro, né? Ela entra pra dentro, é bem escondidinha, né? Mas já não podia ter, né, mano? Ali tem o cinto ali, ó. Pra você amarrar as bagagens, pra não deixar ela solta. Como eu disse pra você, mano, não tem o step. Vamos puxar aqui. Ah, eu não acredito. Não tem, mano. Ó, vai lá. Cadê o step aqui? Só o kitzinho repara, mano. O kitzinho repara. Tá aqui debaixo, amiguinho. Tá onde? Debaixo, mano. Ô, BEM, cadê? O que, mano? Você quer ver se tá aqui debaixo? Tá depurinho aqui, sim. Ah, não tem, mano. Não tem nada aqui. É só a capa. Absurdo, absurdo. Ok. Não tem. As baterias dela é ali, cadê? É ali, ó. Tem que abrir ali pra você ver. Enfim, mano. Não tem o porta-malas. Ali tem o triângulozinho. Precisa parar as próprias. Porque já não tem step. É, aí, ó. Bem acabadinho. Bem acabadinho, bonitinho. Você teria, mano, vale a pena ter? Ah, vale, né? É um carro bem, nossa. Pra viajar, principalmente, né? Ah, é um CD maravilhoso. É o melhor CD da... Eu acho que em circulação no Brasil, depois de Corolla, né, mano? É, só tem que... Não, mano, você não ia falar nada depois de Corolla. Não, esquece Corolla. Fala no BMW, fala de Corolla. Só tem que rezar um pouquinho pra não quebrar. Pra curtir tranquilamente. É, mano, mano. Mas eu peço negativo, mano. Não pode pensar isso. Não quebra, não. Um carro maravilhoso. Que só vai te dar alegria. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. E comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo, se tem alguma dica pra nós.